O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar Deus me deu, Deus do amor, bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor Aедь A noite A noite Se Deus e morri Mas Eu adoro pelo que ele faz Meu Deus Qualquer espalha Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele E tudo é dele Jó Você não tem Motivos Perdeu seus bis, seus filhos Seus amigos O que você faz Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A ele a glória 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 Amém. 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 Deus me deu. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Da Ele a glória. Da Ele a honra. Que um louvor. Deus me deu. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Da Ele a glória. Da Ele a honra. Da Ele a honra. Da Ele a honra. Que um louvor. Amém. 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 Que Ele seja dado Amém